Esse é o Luan Gomes, porra! Esse moleque é foda! Acolha essa grama que você se apaixonou, velho! Esse moleque é foda! Esse moleque é foda! Esse moleque é foda! Tchau, não te quero mais Pra você bye bye Saiba que sua amiga tá sentando pra cá Tchau, não te quero mais Pra você bye bye Acolha essa grama que você se apaixonou, velho! Não te quero mais Pra você bye bye Saiba que sua amiga tá sentando pra cá Tchau, não te quero mais Pra você bye bye Nesse mundo louco, várias querem sentar pro pai 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 Nesse mundo louco, várias querem sentar pro pai Esse é o Luan Gomes, porra! Esse moleque é foda! Acolha essa grama que você se apaixonou, velho! Pelo pão! Esse moleque é foda! Esse moleque é foda! Esse é o Luan Gomes, porra! Esse moleque é foda! Tchau! Não te quero mais Pra você bye bye Saiba que sua amiga tá sentando pra cá Tchau, não te quero mais Pra você, bye bye É por essa coisa que você se apaixonou, velho Não te quero mais Pra você, bye bye Saiba que sua amiga tá sentando pra cá Tchau, não te quero mais Pra você, bye bye Nesse mundo louco Várias querem sentar pro país Esse é o Luan Gomes, pô Várias querem sentar pro país Várias querem sentar pro país Esse mulher que é foda Esse mulher que é foda